Chama a força do cibada, põe a luz da viração Traga a poesia divina, no povo toda a curação Traga a poesia divina, no povo toda a curação Mudar em pé, vir no cadeirão, com orgulho a força do cibode Mudar em pé, vir no cadeirão, com orgulho a força do cibode A viração vem se aproximando, para forçar para quem quer vir A viração vem se aproximando, para forçar para quem quer vir O poder de Deus que se manifesta, agora aqui vai se revelar O grande ser eterno da floresta, do sol, da lua, do vento e do mar O grande ser eterno da floresta, do sol, da lua, do vento e do mar Só da quem quer conhecimento, estou aqui para ensinar Só da quem quer conhecimento, estou aqui para ensinar É ter firmeza no pensamento, é a minha roupa para alcançar Só da quem quer conhecimento, é a minha roupa para alcançar Todos os seres se aproximam da Santa Cruz que aqui está Todos os seres se aproximam da Santa Cruz que aqui está Só da quem quer conhecimento, é a minha roupa para alcançar Só da quem quer conhecimento, é a minha roupa para alcançar Viva todos os seres divinos que aqui estão a iluminar Viva todos os seres divinos que aqui estão a iluminar